Oi, gente! Todo mundo aí? Todo mundo bem? Como estamos? Olá! Como estamos aí de quarentena? Qual o filtrinho que a gente vai colocar aqui pra nossa conversa, hein? Acho que vou deixar aí essa apaixonada por vocês, queridos. Deus abençoe! Não, vamos ficar normal. Tudo bem? Como que estamos de quarentena? Todo mundo em casa? Quem não tá em casa é quem precisa sair, não é isso? São os nossos profissionais de saúde, os nossos heróis valentes, que não tem o privilégio que a maioria de nós tem de fazer a quarentena em casa, né? Que Deus abençoe cada um que não pode ficar em casa, que eles sejam sustentados pelo Senhor na coragem, na força e sejam guardados no escudo, na redoma de proteção. E nós, que podemos ficar em casa, vamos sair só pras coisas essenciais, não é isso? Sair pra comprar comida, se alguém precisar de um remédio, mas pedimos a Deus que haja saúde, haja paz dentro dos nossos lares e a gente possa desfrutar desse tempo em família. Ninguém reclamando porque tá em casa com a família, né? Todo mundo grato a Deus, fazendo boas memórias desse tempo, orando muito, né? O Louro, Luciana Louro, falou orando muito, isso mesmo. E também fazendo como o Senhor nos ensinou, né? Gastando mais tempo ali aos seus pés, no nosso secreto, na nossa casa, no nosso quarto, fechando a porta, falando com o Pai. E o culto doméstico, vocês têm feito em família? É tão bom, é tão bom a gente parar juntos como família pra buscar o Senhor. E ouvindo muito o DT19, isso aí o Ed Myers DT falou. E não só o DT19, agora, outra vez, Deluxe. Ai, gente! Tem gente que fala de Deluxe, Deluxe. Eu fiquei tentando falar com a Siri pra tocar aqui, né? Aqueles pods da Apple pra tocar e eu tenho que falar em inglês pra ela me entender. Gente, que dificuldade! Hey Siri, please play Deluxe DT19, Diantha Dutrona. Mó piada pra ela nos entender. Mas a gente coloca bem alto e agora com os espontâneos pra completar o que a gente tem desse lançamento tão lindo e tão especial que foi a nossa gravação do Outra Vez. Quem tava lá? Quem tava lá? Olha, isso aí. Culto em casa. Paula Portugal tá falando. Puxa amada com a família que está longe. Ô, glória a Deus pela tecnologia. A gente pode fazer Zoom. No WhatsApp dá pra falar também. Várias pessoas ao mesmo tempo. E aqui nas nossas lives, né? Eu vejo que quase todo mundo que eu sigo tá fazendo live. Fazendo live ao longo do dia inteiro a gente tem opção pra orar junto com os irmãos, pra se conectar e ter comunhão de uma certa forma nessas novas plataformas que são as plataformas digitais, né? Daqui a pouco, nosso amigo Isaia Saad vem conversar com a gente. A Shaila! Eu tava! Sim, Shai! Inclusive, a Shaila, ela cantou no BDV da gravação do Outra Vez antes do Trono. E a gente não falou aqui sobre fazer culto online, sobre chamar em aplicativos os nossos amigos queridos pra gente orar junto. Ontem de manhã, a gente marcou uma reunião de oração. Eu e algumas amigas, que a Shaila estava também. E a gente pôde orar, interceder, ouvir a voz do Espírito Santo juntas e ouvir o que Deus tá falando no coração de cada uma. Foi poderoso, foi tremendo. Então, eu encorajo você a fazer isso, sim. Porque nós precisamos ouvir uns aos outros. O Gustavo me ensinou algo que fala muito ao meu coração, né? A palavra de Deus na boca do meu irmão é mais poderosa do que a palavra de Deus no meu coração. É aquilo que eu já sei, é aquilo que eu já li na Bíblia, é aquilo que eu já experimentei. Mas quando outra pessoa repete, fala aquilo pra mim, quando eu escuto aquilo, me encorajo de uma forma. Então, nós precisamos ouvir uns aos outros nesse tempo de tantos medos e de tantos desafios. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus na boca do irmão, ela realmente nos fortalece. Então, estamos aqui pra fortalecer uns aos outros. E aí, Isaías, você já chegou? Deixa eu ir lá, né? Deixa eu achar o Isaías aqui no request. Isaiah, where are you? Achei. Gente, vem Isaías, vem. Isaiah, where are you? Tá chegando, tá conectado. Achei. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por separar esse tempinho pra gente conversar aqui. Obrigado eu, que honra. E aí, tá feliz? Tô feliz porque o Senhor é fiel, todo tempo Ele é bom, mesmo nesses tempos de tantos medos. Nós temos um Deus que é presente, né? Socorro bem presente. Então, tô feliz, sim. Tô feliz. E você? Eu também tô. Eu tô feliz. Eu tô com muita expectativa, assim. Eu tava meditando em Gênesis 1 agora. Aí fala sobre... É Deus criou, né? Deus criou os céus e a terra. E eu fui estudar no original esse criou, né? E no original essa palavra significa bará. Que é você moldar, recortar, esculpir algo que já foi feito, né? E eu não fui... Não tive tempo de afundo ainda, mas a palavra fala que a terra, ela era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas. E Deus esculpiu, né? Aquilo. Fez toda essa terra maravilhosa. Eu tava pensando, como Deus, Ele é perito e maravilhoso em pegar aquilo que é sem forma e vazio e esculpir. Algo lindo. Do caos, Ele faz algo bom. Nas nossas vidas também, né? Como Ele fez na criação. Uau, amei. Prega, pastor. Prega! Que bênção. Eu creio que nesse caos que o mundo está vivendo, Deus está fazendo algo bom. Por exemplo, né? A gente que ministra pra mulheres, você vai se casar em breve, vai ver aí como é a vida do lar. Com a esposa, depois vem os filhos. A gente que ministra pra mulheres, a gente tem falado há alguns anos sobre a importância do lar. E a importância de cuidar do que você tem, de você mesma administrar esse lar. E fazer com amor, fazer com carinho. Mesmo nas pequenas tarefas, ver o valor disso. E agora, nessa quarentena, tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Isso vai mostrando o valor daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante. E a gente aprender a ouvir Deus nas pequenas coisas. Não é só na correria, não é só do lado de fora, não é só naquilo que os outros veem. Que a gente deve encontrar satisfação. Pelo contrário. Quando tudo é abalado, o que é mais importante é o que permanece. E eu acredito que esses valores do lar, esses valores da família, esses valores do papel de cada um dentro do lar, dentro da família, estão sendo valorizados nesse tempo de quarentena. E isso é ao redor do mundo. Não é lindo isso? É lindo, é lindo. É muito lindo. Deus tá recalculando a nossa rota. É quando erra o caminho, né? Recalculando rota. Então, não sei como vocês, mas na minha vida tem sido assim. Recalculando rota de algumas coisas. Peraí, filho, aqui. Pega esse caminho de volta. Então, eu tô com muita expectativa. Eu não sei falar assim, mas eu tô com muita expectativa. E eu acho que crer contra a impossibilidade é a maior forma de demonstrar fé naquilo que Deus nos falou, sabe? Porque fé é obediência, né? E a fé é o fundo do fundamento das coisas que eu não posso ver, mas eu creio. Então, você crer, além do que você pode ver, além da sentença humana, é lindo. Então, também acredito que é um tempo que nós, né? Povo de Deus, estamos sendo chamados para o nível mais profundo de fé e de ousadia. Crer que Deus vai prover, né? E você tem uma música que fala sobre isso. Que é a Creio, né? E eu gosto muito, né? Essa música. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo... Digo a mim mesmo, todos os dias. Eu espero em Deus, abro os meus olhos e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus, pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo. Essa música, ela tem sido muito forte pra mim nesses dias, assim. Ele se importa. Ele se importa. E contra a esperança, o nosso chamado agora é creio. Contra a esperança, contra a sentença. Tá todo mundo preocupado porque a economia tá sendo prevista, né? Um abalo na economia. As coisas já começaram a movimentar. Mas eu ainda chamo você que tá aí assistindo a gente pra crer. Amém. Primeiro, crer que ele é Deus quando ele faz, quando ele não faz. Mas crer que ele pode fazer também, né? Isso. Ele se importa. Ele se importa, ele se importa com a gente. Ele se importa, crer que ele se importa, que ele tá vendo. Cada pessoa que tá passando essa quarentena sozinha. Não é tão difícil. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas Deus não fez ninguém pra estar sozinho. Então, as pessoas que estão sozinhas, né? Isoladas, velhinhos que estão sozinhos agora. Mas, enfim, nós cremos que ele se importa e ele vai fazer nesse momento com que todas essas dores, todas essas aflições, todos esses sacrifícios, sacrifícios no orçamento familiar, né? Cortando tudo que puder pra economizar, pra pagar. Sacrifícios de todos, os que estão na linha de frente, que tem que sair todos os dias pra trabalhar na área da saúde, os que estão se expondo a mais riscos, porque tem que sair pra trabalhar. Enfim, é tempo de fé em todas as áreas da nossa vida. E aí, ainda mais, crer que ele se importa. Que ele se importa. Ô Ana, e também, o que eu vejo, que é um tempo em que a gente tá aprendendo a ser igreja, né? Eu acho que essa questão da gente sair e ver do lado de fora, talvez, eu não sei. Mas a gente tá aprendendo por quê? As pessoas, elas estão começando a ficar quebradas financeiramente. Algumas, porque emprestadores de serviço, personal trainers, diaristas, manicures, enfim. Pessoas que trabalham com diária, né? Enfim, músicos. É o nosso momento, é o momento agora, da gente compartilhar também o que a gente tem. E, às vezes, a gente não pode exercer isso, a gente não exerce isso por estar muito acomodado na nossa realidade. De ver, olha, a igreja é da cesta básica, a igreja faz isso. Assistência social da igreja, tem um departamento que faz isso. Agora não tem mais. Agora nós temos que fazer isso. Nós, igreja, individual. Então, eu vou te dar um exemplo. Tipo, é só um testemunho aqui. Não quero ser o bom samaritano, mas é pra edificar a sua fé. Eu fui na farmácia comprar leite pro meu sobrinho, né? E aí, uma mulher foi passar o dinheiro pra comprar o leite pro filho dela. Ela não tinha, que eu acho que era um leite um pouquinho mais caro. Um leite nan, sem lactose, enfim. E aí, eu falei, não, eu vou passar meu cartão, fica tranquilo. Aí, tipo, ela se emocionou muito com aquilo que eu comi. Eu não tenho. Tipo, não tenho dinheiro pra comprar leite pro meu filho. Se nós fizermos um pouquinho, né? Um pouco de fermento, leveira toda a massa. Então, se cada um for um fermentinho no seu bairro, no seu vizinho, na sua família, no seu lar. Cara, se você tem uma reservinha, usa essa reserva pra ajudar as pessoas. Claro, se preocupe pra ajudar a sua família, a você, mas compartilhe o que você tiver. E nem só a questão do dinheiro. Se você tem 10 detergentes, dá 5. Se você tem 10 sacos de arroz, dá 5. A gente precisa agora exercer aquilo que Jesus ensinou. Pai nosso, pão nosso. Entende? E tem uma música da Heloisa Rosa, que eu gosto muito, que fala. Há um lugar que quando se perde, é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. E essa música também tem me imelissado muito, porque eu falo, agora é o momento de perder no Senhor. Olha, Deus, eu vou me preocupar com o meu amigo, com o membro da minha banda, com o meu vizinho, com o meu parente. Perguntar. E tá tudo bem. Dinheiro a gente. A gente trabalha. E Deus manda de novo. Sabe? Olha, desculpa. Travou aqui. Eles não plantam nem colhem, mas contudo, o Senhor... ...o crescimento a eles. Agora... É uma grande oportunidade, né, Isaías? É uma grande oportunidade de pregar o Evangelho com as nossas ações. Isso. E esse tempo vai passar. Vai passar. Vai passar. Pode parecer que é muito a gente esperar. Duas semanas, três. Dois meses, três meses. Tudo isso, o adiamento de planos, né? Todo esse baque financeiro pra todos. O que vem pela frente de recessão. Pode parecer tudo muito grande. Mas, um dia, tudo isso vai normalizar. E aí, a gente vai olhar pra trás e a gente vai pensar. O que eu fiz com as oportunidades que eu tive de compartilhar o pão? Não é? De me sacrificar pelo outro. Ou de... Ou até de ser ousados. E falar do Evangelho. E falar... Olha, eu tenho ouvido algumas pessoas dizer que... Amigos que nunca ligaram pra Bíblia. Estão comentando e falando... Ah, parece ser as profecias do Apocalipse, né? Por que a gente não vai ser ousado e dizer... É sim. O mundo, esse mundo vai chegar ao fim. A gente tem que estar preparado pra se encontrar com Deus. E oferecer o caminho, oferecer o Evangelho. E ser essa testemunha ousada. E não é colocar medo nas pessoas. Mas é que a morte, ela se tornou, parece que, mais real pra algumas pessoas que viviam sem pensar nela. Não é? E a crise financeira, ela mexe, sim, com as nossas estruturas. E nos levam a depender de Deus. Então, muitos altares estão sendo derrubados, né, Isaías? Mesmo em nós, cristãos. Mesmo em nós, crentes. Altares em que a gente percebe que a gente estava realmente colocando a nossa confiança no dinheiro que a gente fazia. A nossa confiança estava nisso ou naquilo. E Deus está nos dando também a oportunidade. De sermos santificados e voltarmos o nosso coração, a nossa confiança somente para o Senhor. Todos nós estamos sendo cheios de oportunidades agora de crescer nesse tempo, né? É, eu penso muito nisso. Tipo, parece que é um tempo que Deus escolheu pra curar a gente mesmo, né? Então, na vida, a gente sempre vai ter duas oportunidades, duas possibilidades. Você ter uma cosmovisão de uma situação totalmente negativa. Tipo, vai dar tudo errado. Ou olhar e falar, olha, Deus está usando isso pra me moldar, pra fazer eu crescer. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho conscientizado muito meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, minha família, a crer que isso é algo maravilhoso. Por mais que agora a gente pode olhar e falar assim, difícil, né? Meu Deus do céu, que complicado. Mas ter uma outra ótica e olhar, chamar a verdade de Deus pra isso, assim, sabe? Vai passar, vai passar e vamos aproveitar esse tempo pra ser tratado, curado, limpo, rever os nossos conceitos, motivações, valores, princípios. Então, você que está aí, mais uma vez eu falo, usa esse tempo e mergulhe em Jesus. Ninguém vai derrubar uma pessoa que está prostrada. Então, se a gente estiver prostrado ali, escondido em Jesus, está tudo bem. Tudo bem, né? Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, pra que no tempo oportuno Ele nos exalte. Então, o tempo da gente se humilhar está ali, ó, quebrantado diante de Jesus. E a gente está aprendendo mesmo que não existe uma outra forma da gente atravessar essa e outras tempestades que virão, se não for nesse lugar de refúgio em Deus, né? Então, que a gente possa aproveitar, gente, aproveitar todas as oportunidades de amor ao próximo, de testemunho evangélico e do nosso crescimento com o Senhor. Porque agora é que a nossa fé está sendo provada. Agora é que a nossa, a Bíblia dentro de nós, né? A palavra dentro de nós está sendo provada pra ser esse firme e fundamental. E pra gente acender bem forte esse luzeiro e dizer, né? Que nós sabemos o fim da história. Eu já sei no fim da história. Isaías, vamos falar agora do Deluxe. Isso que eu ia falar. Eu estou muito feliz, galera. Eu estava com expectativa porque... Eu falei, Ana, lançou o Levanto Aleluia, mas cadê o espontâneo que eu gostei tanto do espontâneo? Ela falou, pera, que na hora certa a gente vai fazer algo bem legal. E eu estou muito feliz porque no espontâneo... Meu, quem estava na gravação aí no dia, fala aí, eu estava. Eu estava... Inclusive, Ana, se você puder, mande essa live aqui, ó. Tem uma setinha. Mande cada um pra umas 20 pessoas, 10 pessoas que você conhece. É muito legal todo mundo participar dessa live, né? Que a gente vai falar algo muito especial agora. Então vai chamando todo mundo. A gente quer cantar um pouquinho também, se der tempo, pra você, Ana. Adorar um pouquinho a Deus. Mas o espontâneo, o orgânico desse CD, tá coisa mais linda. Uma coisa mais linda, Ana. E a Gabriela Rocha representaram a nova geração de adoradores que já se levantou no Brasil. E eu acredito que a espontaneidade, que foi algo que a minha geração teve que quebrar, sabe? A pedreira, é um legado que vocês receberam, que vocês estão aperfeiçoando. Porque, olha, que espontâneos maravilhosos, orgânicos, que naturalmente fluíram. Vocês são uma geração, assim, que eu admiro muito nessa liberdade, nessa espontaneidade. Eu fiquei, assim, de boca aberta, depois que acabou a gravação, quando a gente começou a ouvir, né? A editar, escolher o que que ia ficar. Cada espontâneo tão lindo, tão lindo. E o pessoal fica me perguntando, por que que aquele pedaço não entrou? A gente teve que tirar. Caiu, aí, Zair. Caiu, levando. Ah, eu arrumei, arrumei, arrumei. Eu tô fazendo uma gambiarra aqui. E você, Zair, já teve que tirar algumas partes de gravações que você participou? É difícil, né? Escolher o que que fica. É difícil, é difícil. Mas é que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque por mais que a gente também tenha um foco, uma visão, a gente tem que entender que a gente serve o nosso próximo, né? Eu sempre falo, o zelador da igreja limpa o banheiro pra gente usar. A música, a gente adora a Deus, mas nós também somos facilitadores. Então, às vezes, a gente não tira pedaços que a gente pode usar eles no nosso quarto, né? Vamos adorar a Deus com esses pedaços. Mas, às vezes, pra uma plataforma ou pra um canal no YouTube, enfim, acaba ficando muito cansativo, né? Então, a gente tem que tirar. Às vezes, é muito ruim, assim. Eu gosto de tirar, mas eu não gosto de descartar. Eu gosto de ter pra ouvir, entendeu? Gente, eu fiquei tão impressionada com o carinho do pessoal que acompanha o nosso ministério, porque eles ficaram perguntando sobre cada pedacinho que a gente não deixou ficar. Falei, gente, o pessoal acompanha, segue e sabe, às vezes, até mais do que eu. O que é que eu não pus? Ana, é engraçado falar isso aqui. Tipo, você me ensinou algo muito legal sobre se despojar do passado glorioso e do passado doloroso, né? No almoço que eu tremei, vocês adoram a Pompeu e o André Aquino. E você falou sobre isso. Eu achei incrível, você pregou, você prega sobre isso também. Eu fico muito feliz, você também não tem a dimensão do, sei lá, diante do trono, nem nada. Mas eu fico assustado de ver as pessoas que seguem o DT, assustado de uma maneira boa, o carinho que eles têm com o ministério, assim. Eu mesmo, teve um dia que eu postei uma foto, e aí era uma foto com máscara nossa, brincando, levanto o aleluia, dessa questão da pandemia. Fizeram uma foto e colocaram máscara. Aí eu falei, ah, vai arquivar, tal. Aí já mandaram, por que você arquivou a foto com a Ana? Eu falei, meu Deus! A galera, tipo assim, realmente eles têm carinho, carinho mesmo. Eu não consigo ver como idolatria, mas eu vejo como carinho e respeito, né? Pela construção. Não, e eu quero aqui já explicar pra eles, vocês que estão me assistindo. Eu agradeço muito vocês perguntarem, mas onde tá? É isso, aquilo que não entrou, aquele pedacinho, aquele espontâneo, não sei o quê. Gente, olha, eu peço mesmo a compreensão de vocês, porque dói primeiro em mim. Eu olho que tem poucos anos, né, que eu faço isso, mas às vezes eu me sinto como uma açougueira que tem que cortar e tem que escolher o que que fica, tirar só e deixar as melhores partes. E as melhores partes significa musicalmente, algo que seja interessante musicalmente. e entender também, discernir o que que era só pro dia. Eu acredito que tudo é válido, principalmente nos espontâneos. Qualquer momento, nesse corpo a gente ficar em silêncio e uma guitarrinha lá tocando bem suave, no culto ao vivo, a gente pode ficar assim minutos e minutos. Agora, depois, pra você repetir aquilo muitas vezes, aquilo tem que ter um conteúdo, tem que ter um propósito que seja maior. Então, assim, eu peço que vocês confiem que eu fiz o meu melhor, né? E é claro... Ó, o DT Forever tá dizendo que consegue fazer uma montagem bonita com a abertura. Quem sabe aí os perfis dedicados vão se tratar como quase que um conteúdo exclusivo que os dedicados têm e vão até nos abençoar a ter algo diferenciado, né? Vai lançar nos braços do pai com a Gabi? Sim, já pode acessar lá. Agora a gente lançou tudo que tinha reservado, tudo que tinha guardado. Então, levanta um aleluia, já estava, né? Nas plataformas. Agora entrou o espontâneo Abapai com a Gabriela Rocha. Meu Deus, que momento! É, vou ouvir. E entrou agora o espontâneo Águas Purificadoras e a Ele a Glória. Esse momento, Isaías, o pessoal também me perguntou muito qual era o meu momento preferido. É difícil falar, né? Tudo é lindo pra gente. Mas teve um momento, depois de Águas Purificadoras, na verdade eu cantei... Água viva cobre-me... Depois da música Água Viva, aí entrou o espontâneo... Águas que correm do trono... Ô, Ana, acho que você podia cantar um pedacinho dela aí, hein? Pra ver a história de a gente, poxa... Vou cantar, vou cantar daqui a pouco. Eu só quero concluir essa parte do meu espontâneo preferido. O que aconteceu? Depois de Águas Purificadoras, que é uma música que eu tive o privilégio de compor, porque... Você sabia que eu fiquei três anos cantando ela no meu secreto sozinha? Porque eu achava que as outras pessoas não iam gostar dela. Uau! E toda vez que eu cantava, assim, era como se uma cachoeira abrisse em cima da minha cabeça. E eu conto isso na gravação do TT19, tá? No Deluxe. E a igreja responde a essa música, o Espírito Santo se move nessa música, você sabe como é. Daí, Saís, teve uma hora que a resposta da igreja foi tão forte, tão forte. Tava assim, sabe? Aquele som de muitas águas mesmo. Se a gente não tivesse hora pra terminar o culto, eu acho que eu não ia parar. Eu não ia parar. Deixar a igreja. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Então, essa é a minha parte preferida. E daí, sabe o que aconteceu depois? Eu não tinha preparado. O Espírito Santo não tinha me falado com antecedência. Porque muitas coisas ele falou com antecedência, a gente planejou. A ordem das músicas, o espontâneo Abba Pai, geral, que eu já tinha no meu coração de fazer com a Gabi. Porque, afinal, o tema da música é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que filho eu sou. Filho eu sou. Então, eu sabia que eu ia cantar alguma coisa espontaneamente com Abba Pai. A nossa música também, eu sabia que a gente deveria deixar fluir um Aleluia, depois do Levanto o Aleluia. E eu sabia que depois de Água Viva, eu deveria deixar fluir algum espontâneo com Quero beber tudo isso. O que eu não sabia é que enquanto a gente estivesse nessa unção com a igreja, nessa voz de muitas águas, nesse espontâneo águas purificadoras, o que eu não sabia é que o Espírito Santo ia colocar no meu coração. Gente, eu quase desmontei lá naquele altar, quando ele me deu um flashback, e na minha mente eu voltei na gravação do Exaltado, 1999. Nossa, esse CD é muito bom. Naquele altar, naquele lugar, eu voltei e fiz assim, na minha mente, naquele lugar. Olha, tô arrepiado, velho. Uou, 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 foi demais, foi demais. Todo o Espírito Santo colocou no meu coração que era pra cantar a Ele a Glória naquele mesmo lugar. Outra vez, outra vez. Jesus é muito bom. Eu amo essas surpresas, amo, amo. É, o que faz tudo valer a pena, meu Deus do céu. E posso falar, eu não tava, a real, quando eu subi ali pra cantar, foi a minha primeira vez na Lagoinha, né? Literalmente, eu nunca tinha cantado em nenhum congresso, nada. E eu, desde mais novo, assim, adolescente e tal, eu ouvia muito, assim. Eu entrava no YouTube e via aqueles vídeos e eu falava, meu Deus do céu, olha a fonte que derrama nesse lugar, olha as águas, sabe o que, olha o que o Senhor implantou nessa igreja. Eu quero um dia fazer parte disso. E aí, eu já falei isso, né? Quando eu vi que anunciou o Diante do Tônio 19, eu orei. E eu falei, poxa, Deus, olha que o Senhor tá me levantando no Brasil, né? Pra ser uma voz pra minha geração. Mas como eu queria participar do DT19. E eu nem tinha contato com você, nada. Claro que a gente faz parte da minha receita muito, mas... Eu vou contar do meu lado. Comecei a ver, né? O Isaías Saad com o selinho de perfil oficial comentando. E eu sabia, é claro, da música Ousar do Amor, que tava através da sua voz, a pessoa no Brasil. E aí, a gente tem amigos em comum. Eu comecei a conversar com algumas pessoas e falar, gente, eu estou orando por um homem representante da nova geração. E aí, resumindo, né? Eu fui verificar quem você era. Isaías, eu só via você com aquela campanha da Renner. Gente! Eu morria de rir, irmão! Gente, que cara legal! Foi bem nessa época que eu fui te conhecer, Isaías. Você podia ter olhado e falado, meu Deus, não. Mas que bom que você viu coisa legal. Claro! Eu ainda fiquei pensando, vou brincar com ele, vamos fazer uma camisa da Renner também pra gravação. Fiquei pensando, o que a gente podia fazer? E olha que doido. E aí, eu orei e falei, poxa, Deus, eu tenho a Ana Paula como referência, tipo, o DT. Mas eu fiquei em silêncio. Tipo, é uma coisa que a Cris Tristão me ensinou, que é uns sete anos atrás, numa escola de adoração que eu fiz com ela. Nunca se convide em nada. Sempre espera ser convidado. Então, no meu ministério, até hoje, eu nunca for ser uma porta, nunca me convidei, nunca bajulei. Eu sempre fiz o que Deus mandou eu fazer. Quando eu cheguei de Israel, na hora que eu cheguei de Israel, passou um dia, eu estava cansado. Você mandou dois áudios no telefone. Eu falei, meu Deus do céu. Ana Paula está me mandando mensagem. O que é isso, Deus? Aí você falou, olha, Deus está falando comigo. E aí, não estou brincando, assim. Você não tem noção do quanto você foi usada por Deus para me empurrar. Mas eu quero também te agradecer, porque um dos comentários que você escreveu no meu Insta, um dos meus posts que chamou minha atenção, você falando que você ia ao Congresso. Ah, eu ia mesmo. Eu ia mesmo sem... Você ia ao Congresso. E hoje em dia está tão raro. Eu acho que essa quarentena vai mexer com muitos ministros também. Com todos nós está mexendo. Mas tem pessoas que, se elas não forem convidadas para estar no papel de holofote, elas não vão. Não vão. E, Ana, era meu sonho. Eu não tinha dinheiro para ir nos Congresso da ET. Era meu sonho. Sonho, sonho. Tipo, eu via as palavras proféticas. Eu via tudo que aconteceu. Eu falava, Deus, deixa eu ser parte, assim. Mas eu era muito novo. Então, primeiro, eu não tinha dinheiro. As minhas pais falaram bem assim, porque eu não conhecia ninguém daqui da minha região que ia. E aí, olha como Deus é bom. Tipo, eu fui parar no Congresso que eu mais queria ir, cantando com a pessoa que eu mais tenho como referência na minha vida. E, tipo, centralizando o Cristo ali. Eu falei, cara... Assim, Ana, eu não sei lá, não preciso nem falar. Mas é que realmente foi um testemunho de vida, para mim, de fé, cantar com o Diante do Trono, assim. Para mim, foi algo... E você lembra que eu te mandei algumas opções de música? E no final, Deus fez uma... É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Como a sua voz é uma voz, assim, tão aveludada, né? Eu pensei da gente cantar. Eu acho que era... Não quis ficar Deixou o céu Ia ser um dueto lindo também, né? A gente cantar Não Quis Ficar. Mas o meu desejo era gravar levando um aleluia, né? Nossa, e posso falar? Ficou incrível. Chegou na semana anterior a autorização da Beta. Porque as versões são assim, né? As pessoas que querem gravar uma versão, fazem contato com a editora que representa os autores, Quem publicou internacionalmente, e fazem o pedido. Aí o pedido tem que ser avaliado e, na maioria das vezes, é até por ordem de quem pediu. E já tinha um pedido da Levanta um Aleluia. Então, eu fiquei tranquila no meu coração. Mas ela é uma música, assim como as outras versões que eu fiz, que é aquele tipo de música que eu falaria assim... Eu podia ter escrito essa música, de tanto que ela parece comigo. E ela faz muito sentido pra essa época, né? Meu Deus! Mais alto que os ruídos, né? Levanta a Levanta um Aleluia mais alto que os ruídos. Mesmo quando eu não posso entender. E eu tenho cantado. A gente fez o... Porque pra eu cantar sozinho ela, ela é bem difícil. A gente mudou toda... Como que você faz? Eu tô passando apertado quando eu vou cantar. Então, na tempestade, eu canto... Na tempestade, eu vou cantar... Não, como que é? Eu faço a voz que eu faço dividindo. Ah, você faz o tenor. Eu faço o tenor e eu deixo ela. E a igreja faz a sua voz. Legal! Eu também tô fazendo assim, por exemplo... Cante mais alto... Aí eu vou fazendo cante mais alto... Aí quando era pra você falar e eu responder, eu deixo o pessoal fazer. Eu também. Eu também. O microfone. Na presença do inimigo... Aí eles... Cante mais alto. Mais alto que os ruídos... Eu tenho feito assim... Mas também uma coisa legal que eu comecei a fazer... Espero que essa quarentena e o coronavírus sejam derrotados rápido, né? Pra gente poder voltar a ir pra estrada, pras igrejas... Mas algo que eu comecei a fazer que eu achei super legal... Deus colocou isso no meu coração... De perguntar na igreja pra onde eu tô indo... Ou na cidade pra onde eu tô indo... Se tem um ministro de louvor... Que eles possam me recomendar... Que seja da região... Que até a galera possa se sentir honrada... Possa se sentir representada... Aí tem que ser por recomendação... Porque a gente não quer só talento, né, Isaías? Mas tem que ser pessoas que se mostrem como discípulos de Jesus... Então... Eu acho que aconteceu duas ou três vezes... Recentemente... Aí deu certo também... Foi bem legal... Legal... Aí é uma boa ideia... Uma boa ideia... Uma boa ideia... E eu tô muito feliz, Ana... Muito feliz... Porque... Eu acredito muito que... É o que a gente cantou nesse espontaneão... O seu trono não pode ser abalado... Por isso eu estou aqui... Canta aí... Deixa eu ver se você lembra da sua parte... Eu lembro dessa parte... O seu trono... Não pode ser abalado... Por isso... Estou aqui... Ao seu lado... Yeah! Muito lindo! Ah, sentado acima... De principados... E potestades... Sim, vamos aproveitar e vamos orar agora, Isaías... Vamos cantar e declarar isso mesmo... Sim, Senhor... Nós declaramos que nós estamos com Cristo... Estamos acima desse coronavírus... Estamos acima dessas crises financeiras... Estamos acima, Senhor, do medo... Estamos acima, Senhor... Porque... Mesmo que nós passemos pelas muitas águas... Elas não nos afogarão... Mesmo que passemos pelo fogo... Nem a chama vai arder em nós... Ainda que a gente passe e ande pelo vale da sombra da morte... Não temeremos mal algum... Por causa da Tua presença conosco, Senhor... Nós oramos, Senhor... Pelas pessoas que estão agora nos assistindo... As pessoas que ainda vão nos assistir... Que essa mesma paz e essa mesma confiança que o Senhor tem nos dado... Esteja no coração de cada filho, de cada filha... E que os altos louvores do Senhor encham as nossas casas... Encham as nossas mentes, os nossos corações... Ensina cada um de nós, Senhor... A ir ao refúgio... Ao refúgio da Tua presença... Ah, Deus, dá-nos mais fome e sede da Tua Palavra... Da oração... Do tempo contigo... Mesmo em casa, Senhor... Nós somos tentados... A arrumar tantas coisas... A fazer tantas coisas... Ajuda-nos a realmente parar... No esconderijo do Altíssimo... E quando terminar, Senhor... Essa quarentena... Quando terminar essa crise... Que nós possamos sair mais íntimos de Ti... Sair desse tempo falando aquilo que o Senhor falou... Transmitindo ao mundo... Esse novo tempo... Essa nova maneira de viver... Que o Senhor está nos ensinando, Senhor... Aleluia... Pode orar, Isaías? Posso... Jesus é... Eu te agradeço... Porque... Nós somos respaldados, Jesus... Pela Sua graça... Nós somos respaldados pela Sua presença... Nós somos respaldados, Senhor... Pela Sua glória, Pai... Obrigado, Jesus... Porque nós temos a Tua Palavra... Como respaldo da nossa fé... E nós podemos crer, Pai... Nós podemos crer contra a esperança... Nós podemos crer, Senhor... Crer... Crer que o Senhor é bom... Independente de qualquer circunstância... De qualquer circunstância... O Senhor continua sendo bom... O Senhor continua sendo Deus... Mas o que eu peço, Senhor... Nesses dias é que o Senhor venha... Atrair os nossos corações a Ti... Atrair... Atrair os nossos corações a Ti, Jesus... Atrai... Atrai os nossos corações a Ti, Jesus... Atrai... 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 Nós queremos ir mais profundo em Sua presença... Nós queremos conhecer os Teus segredos... Nós queremos, Pai... Ouvir o que o Senhor pensa sobre nós, Pai... Nós queremos saber quem o Senhor é... E quem nós somos para Ti, Jesus... Quem nós somos... Quem nós somos, Pai... Nós queremos ir fundo no Seu amor, Pai... Eu oro por fé, Senhor, Pai... Que agora... Essas pessoas que estão aqui, Senhor... Elas sejam tocadas com fé, Senhor... Espírito Santo... Toque elas, Pai... Encha, Senhor... Elas... Encha... Encha... Encha de fé... Encha de fé... Encha de fé... Encha de fé, Jesus... Encha de poder... Encha de glória... E graça... Encha de amor, Pai... Pai, nós confiamos em Ti... Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião... Que não serão abalados... Que não podem ser abalados... Mas permanecerão a todos sempre, Senhor... Aleluia... Águas que curam feliz... Águas que curam feliz... Por onde o rio passar... Tudo vai transformar... Pois leva a vida do próprio Deus... E este rio está... Neste lugar... Quero beber... Do teu rio... Sacia a minha sede... Larga o meu interior... Eu quero fluir... Em tuas águas... Eu quero beber... Da tua fonte... Fonte de águas vivas... Tu és a fonte... Eu quero beber... Cante mais alto... Na presença do inimigo... Cante mais alto... Mais alto que os ruídos... Cante mais alto... Canções são armas para mim... Cante mais alto... O céu vem ver... O céu vem ver a cor... Na tempestade... Eu vou cantar... Alto e mais alto... O meu borro girar... Das cinzas a fé... Se levantará... A morte é vencida... O rei vivo está... Porque ele vive... Nas janelas do Brasil... Posso crer no amanhã... Porque ele vive... Temor não há... Mas eu pensei... Eu sei... Que a minha vida... Está nas mãos... Do meu Jesus... Que vivo está... Aleluia... Não posso esquecer... O que fizeste por mim... Como alto é o céu... Sua misericórdia é sem fim... Como um pai... Como um pai... Se compadece dos filhos... Assim tu me amas... Afasta as minhas... Afasta as minhas... Transgressões... Preciso de ti... Distante de ti... Senhor... Eu não posso viver... Não vale a pena... Escuta o meu clamor... Mais que o ar que eu respiro... Preciso de ti... Preciso de ti... Oh... Impressionante... Infinito... E ousado... Amor de Deus... Oh... Que deixa... Mais noventa e nove... Só pra me encontrar... Não posso comprá-lo... Nem merecê-lo... Mesmo assim... Se entregou... Oh... Impressionante... Infinito... O ousado... Amor de Deus... Traz luz, Senhor... Para as sombras... Dos corações que estão com medo... Dos corações que estão, Senhor... Nesta hora se sentindo sós... Traz luz, Senhor... Vamos cantar essa parte, Isaías? Traz luz para as sombras... Cala as montanhas... Para me encontrar... Sim, Senhor... Derruba as muralhas... Destrói as mentiras... Para me encontrar... Traz luz para as sombras... Cala as montanhas... Para me encontrar... Derruba as muralhas... Destrói as mentiras... Para me encontrar... Oh... Impressionante... Infinito... O ousado... Amor de Deus... Oh... Que deixa... As noventa e nove... Só para me encontrar... Não posso comprá-lo... Nem merecê-lo... Mesmo assim... Se entregou... O impressionante... Infinito... O ousado... Amor de Deus... Ele me ama... 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 Ele me amou... Seu amor jogou fora todo medo... Ele me amou... Ele me defendeu... Eu não preciso responder a críticas... A acusações... E nem ao medo que vem a minha mente... Não, 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 não... O seu amor me defende... O seu amor me justifica... O seu amor me protege... O seu amor... O seu amor... Me faz saber que tudo vai ficar bem... Me faz saber que tudo vai passar... Me faz saber que ainda... Que o vale da sombra da morte... Eu tenha que enfrentar... Ele vai estar comigo... Ele vai estar comigo... Ele me ama... Ele me amou... O Ana... Eu estava adorando aqui... Deus me lembrou de algo que eu falei... Que quem está frustrado... Volta, Isaías... Volta, conexão... Gente, eu estou com medo... Dessa live acabar... Eu não consegui salvar... Alguém sabe quanto tempo você passou? 50 minutos, né... Eu só quero salvar... Ah... O Isaías saiu... Eu acho que a conexão dele ficou ruim... Gente, que delícia de momento... Que especial estar aqui com vocês... Que especial estar com o Isaías... Vamos cantar mais alto que os ruídos... Vamos cantar mais alto que tudo... Mais alto que os medos do coronavírus... Vamos fazer a nossa parte... Vamos aprender todas as lições... Que Deus quer nos ensinar... Nesse tempo... Para a gente olhar para trás... E não se arrepender... De ter perdido alguma oportunidade... De demonstrar amor... De testemunhar com uma vida de generosidade... E também cultivando a vida interior... Aqui... Nossa casa... Nosso altar do Senhor no nosso coração... E também a nossa casa... Família... As pessoas debaixo do nosso teto... Um beijo para vocês... Olha, a gente tem culto hoje... No canal da Be Church TV no YouTube... Se inscreve lá no nosso canal... Marca o sininho... Para você ser sempre notificado... Terças e quintas... Às 8 da noite... Aqui horário de Miami... 9 da noite... 21 horas do Brasil... E domingos... Às 6 da tarde... Aqui em Miami... 7 da noite... Para vocês... 19 horas... No canal da Be Church TV... E de vez em quando... Eu vou vir aqui... Fazer algumas lives... No Insta com vocês também... É muito bom... Tá? O Isaías voltou? Vamos só dar tchau para o Isaías? Isaiah! Volta aqui só para dar tchau... Volta aqui para a gente despedir do pessoal... Uh! Estou muito edificada... Gente... Espalha aí com a setinha... Espalha para os seus amigos... Para todo mundo que não pode estar com a gente... Voltar aqui no meu Stories... Voltar aqui nessa live... E coloca o... DT19 Deluxe... Coloca aí os espontâneos... Bem alto... Para abençoar o seu ambiente... A sua atmosfera... O seu tempo devocional... Cadê Isaías? Eu tenho que salvar antes que acabe... Outra vez Deluxe... O pessoal quer subir a hashtag... Outra vez... Deluxe... Subir essa hashtag... Bem legal... Ok? Ok, gente... Vou despedir dele depois no privado... Vou mandar um WhatsApp agradecendo... Obrigada, Isaías... Tchau, gente... Obrigada, Isaías... Amém... Tchau, gente... Tchau... 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 Obrigado.